Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo sobre finanças e investimentos aqui no meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar dos melhores canais e blogs sobre investimentos que eu gosto de me informar de vez em quando e ver os conteúdos. Muitas pessoas perguntam quais são os outros blogs e canais que você gosta, que você recomenda. Então eu resolvi fazer um vídeo para falar sobre esse assunto aí. Bom, é lógico que tem alguns motivos pelos quais eu prefiro alguns em detrimento de outros. Isso vai também muito do momento de cada um e do nível de conhecimento ou de necessidade que cada um busca para o aprendizado. Uma coisa que para mim é muito importante quando eu olho blogs e canais que falam sobre esse assunto tem muito a ver com o próprio método de passar a informação. Porque a informação de investimentos, o que é um produto, o que é um gráfico, coisas relacionadas a esse tipo de coisa é um conteúdo um pouco mais objetivo. Só que é muito importante para mim quando eu entendo a didática e a forma como essa didática é passada por quem está produzindo esse conteúdo. Então para mim isso é muito importante. Dentro desse contexto, isso vem também de um histórico até profissional meu, bem no passado, até de ser professor mesmo, de dar aula. Então assim, muito das coisas quando a gente produz o conteúdo, quando eu elaboro os roteiros e os conteúdos que eu quero passar para vocês, eu penso muito em colocar situações que provoquem também a sua crítica. Eu acho que isso é importante porque, na verdade, não é um intuito te dar uma informação pronta e pasteurizada. O intuito é te colocar para raciocinar sobre isso que a gente está falando para que você valide dentro da sua experiência individual. Então eu acho um pouco diferente, assim, quando eu olho alguns canais e blogs, eu vejo uma diferença muito gritante entre aquelas pessoas que, de fato, estão trabalhando no ensino da forma como passar essa informação e daquelas informações que vêm com um discurso de venda escondido por trás. Então, às vezes, o que é passado pode ser um conteúdo que te coloque para pensar sobre esse conteúdo e te faça avaliar e ter um grau de crítica que pode até ser que você conclua diferente do que o próprio autor do conteúdo está colocando. Eu acho isso ótimo. Mas tem também aquele conteúdo que visa te preparar para que você faça um consumo. Então, para mim, que entendo deste segmento, dessa informação, e também me preocupo com a parte do ensino propriamente dito, de munir você de informação para que você chegue às suas conclusões, isso fica muito prático, fica muito evidente. Então, é uma forma que eu tenho para poder até fazer um pouquinho de avaliação para escolher aquilo que eu gosto de assistir e continuar aprendendo também. É por isso, inclusive, que eu opto por não fazer cortes nos nossos vídeos aqui do canal. Porque eu sei que, muitas vezes, a pergunta ou uma determinada frase que eu coloco no meio do vídeo, ela pode atingir você num raciocínio que você tenha de uma maneira diferente. E, às vezes, uma besteira que eu falei de forma aleatória pode te ajudar a ter um gancho para a compreensão. Então, eu acho muito importante esse aspecto. Então, eu entendo que, se eu fizer cortes, eu posso estar dificultando ou restringindo ou filtrando a sua possibilidade de absorção do conhecimento também. Então, por isso que eu acho muito importante isso aí. Então, assim, só para vocês entenderem, a minha trajetória pessoal, ela acaba se confundindo com a trajetória também das pessoas que eu gosto de acompanhar, porque a criação dos conteúdos, ela veio de maneira muito natural. Eu dava aulas de cursos sobre investimentos e falei, poxa, eu tenho esses alunos, esse pessoal, e uma forma de eu manter um contato com eles é criando blog. E eu comecei a fazer dessa forma, bem despretensiosa, e esse processo veio se amadurecendo ao longo do tempo. Então, a origem dele foi simplesmente criar um relacionamento entre aquela comunidade de pessoas interessadas em aprender. E, a partir disso, as coisas foram evoluindo e se modificando dentro de uma evolução também minha, enquanto profissional, enquanto pessoa que está predispondo a passar informação. Então, esses aspectos são aspectos que eu valorizo quando eu vejo um conteúdo, um canal, alguma coisa assim. Eu gosto muito dos materiais que questionam os conceitos pré-estabelecidos, porque eles forçam a quem está assistindo aquele material a aprender mais, ter uma visão mais crítica. Adoro esses materiais que provocam reflexão. Até nos meus próprios vídeos, muitas das informações eu coloco com o intuito de provocar vocês mesmo para um raciocínio diferente ou uma coisa que você nunca tinha visto. E, de vez em quando, eu olho lá nas áreas dos comentários e acho maneiro quando rola um quebra-pau, porque significa que as pessoas estão pegando aquela informação e criticando, e fazendo o seu próprio juízo de valor e vendo o que se encaixa na realidade. E isso é a forma como eu acho que cada um de nós aprende melhor, ao invés de você passar um conteúdo direcionado para o aprendizado. Então, eu tento colocar sempre temas na mesa sem um juízo estabelecido, se aquilo é bom ou ruim, se é melhor, se é pior. Tento mostrar as coisas para vocês. Então, eu gosto desse tipo de conteúdo, gosto dos conteúdos que saem do foco dos produtos e entram justamente na vida das pessoas, porque senão fica muito teórico, fica muito difícil. Então, dentro desses conteúdos, existem aqueles conteúdos que são mais superficiais, mas que entram na vida da pessoa. Então, às vezes você tem uma informação um pouco mais, não tão aprofundada, não tão técnica, mas que é passada de uma forma que bate diretamente na sua necessidade de vida. Isso é muito legal. Eu acho que os conteúdos que são superficiais, mas que conseguem fazer o gancho com a vida das pessoas, é muito bom. E tem aqueles mais técnicos, que são bem mais aprofundados e acabam ficando um pouco mais conceituais e não entram tanto, mas tem essa questão de ser bem aprofundado e ser interessante. Dos canais e blogs que eu gosto, eu gosto muito de um blog chamado Clube dos Poupadores, que é do Leandro Ávila, que eu acho que ele reúne essas características de educação financeira muito no sentido de dar informação sem um interesse, digamos assim, por trás dessa informação. Os artigos deles são bem aprofundados, ele consegue trazer esse aspecto de levar para a vida e também o aspecto de ser profundo na avaliação. E uma coisa que eu gosto muito do conteúdo dele, assim, é da integridade do conteúdo, porque eu me lembro que o contato que eu tive com o Leandro pela primeira vez foi o seguinte, eu não tinha contato nenhum com o Leandro, sabia, conhecia o blog dele, e uma vez eu abri um curso, um curso que eu abro às vezes, seis, seis meses, mais ou menos, em função muito do meu tempo disponível para dar o atendimento aos alunos, e ele comprou esse curso e eu não sabia, né? E num dado momento, ele, depois de um tempo, ele fez todo o curso e ele falou, olha, André, eu vi seu curso, adorei seu curso, e aí, assim, passou a ser uma recomendação dele, né, esse curso. Então foi interessante por quê? Porque ele fez a aquisição do curso, ele avaliou o curso, e é o que ele fala mesmo no blog dele, ele fala, eu compro o curso, avalio o curso, não peço nada para o autor, e aí eu recomendo, se eu achar bom. Então achei muito interessante, achei bem, bem, uma coisa muito, muito independente, né, focada realmente em levar aquilo de melhor para o leitor do blog dele. De canal do YouTube, eu gosto muito do canal do Baster, tá? Especialmente tem um vídeo do Baster chamado Dicas do Baster para Acumular Patrimônio. Sensacional, eu acho que o Baster é um dos caras que está aí há mais tempo, aí o canal do Baster está há mais tempo aí nessa pegada, ele não tem tantas preocupações, assim, de visual ou de sempre fazer o vídeo da forma como vai ser mais buscado e achado no YouTube, mas o conteúdo é muito bom, eu gosto muito, ele frequentemente levanta coisas e temas que vale muito a pena refletir, especialmente no investimento em ações, né, e é um canal que eu recomendo também que vocês, quem puder, siga, né. Tem o canal do Rafael Seabra e o blog, Quero Ficar Rico também. O Rafael, ele faz um trabalho nessa linha de bem de atingir a vida das pessoas, e eu acho que o valor do trabalho que ele faz está nesse aspecto, de ser um conteúdo bem simples, simples no sentido, assim, acessível a qualquer pessoa. Então, a gente consegue aprender e absorver, e isso é motivador. Então, volta e meia, eu olho os conteúdos do Rafael, porque eu acho que esses conteúdos, eles são muito interessantes também nesse aspecto aí. Bom, fora esses aí, tem dois colunistas, digamos assim, de grande mídia, que eu também gosto do conteúdo. Um é o André Massaro, que escreve, né, na... Acho que é coluna, que chama, eu não sei se é um blog específico, você e o dinheiro da revista Exame, né, o Massaro, eu tenho contato pessoal com ele, volta e meia, a gente faz alguma coisa junto, troca ideia, toma café, bate papo, etc. Que eu acho um conteúdo muito legal, muitas das vezes eu já encontrei conteúdos no blog dele, nessa coluna que ele faz para Exame Online, que eu não tinha achado em outros lugares, muito legal. E o André Rocha, né, que o André Rocha, ele escreve para o Valor Econômico, ele tem um blog dele chamado O Estrategista, e ele fala de ações, basicamente, muito análise fundamentalista, e é um cara que eu também, que eu considero muito também, já tive a oportunidade de conversar várias vezes pessoalmente, um cara muito inteligente e eu gosto desse conteúdo aí. Então, esses são os principais que eu gosto sempre de dar uma olhada, que me ajudam a ampliar a visão sobre investimentos, sobre planejamento e tudo mais, e eu queria passar essas informações para vocês. Na parte de meios de informação, tá, o que eu utilizo para me informar é o Jornal Valor Econômico, acho que eu já falei para vocês, tem a versão escrita, não é um mechã isso aqui, tá, Valor Econômico você pegou de graça essa dica aqui. E pago também a versão online deles lá, acho bom, acho a informação bacana, gosto da escrita porque eu saio da frente do computador, vou lá para o sofá e fico lendo de boa, sem ficar vendo um monte de comentário embaixo. e é a minha principal fonte de informação, tá, é o valor diariamente lá, chega na porta do apartamento, dou aquela lidinha de manhã, tá. Algumas pessoas me perguntaram também já sobre outros sites, mais de notícias e tudo mais. Tem o Infomoney, o Infomoney é um bom site também, mas o Infomoney é mais um feed, né, ele pega o que vai saindo na mídia e vai consolidando ali, então ele não é exatamente um produtor de conteúdo, né, de informação, ele é um feed que vai te dando. Muitas vezes você vê uma matéria, ah, segundo o Globo, segundo o Valor Econômico, segundo não sei quem, então eu não enxergo muito um trabalho como fonte primária, então eu acabo não utilizando muito o Infomoney, né. E além disso, uma questão do Infomoney é como ele é de propriedade de uma corretora, muitas das matérias, às vezes, não entendo que sejam matérias, mas sejam preparações para que quem está lendo passe a consumir alguma coisa dessa corretora. Então eu acho isso que isso fere um pouquinho a independência do trabalho, mas fora isso, é um site que volta e meia, de vez em quando eu consulto também. Então, pra mim, a principal coisa que a gente deve levar em consideração é entender a diferença entre ensinar, entre informar, passar informação pra você e te preparar pra consumir alguma coisa. Então, pra mim é muito claro, é muito simples, fácil de enxergar esse tipo de situação e eu gosto de privilegiar aqueles que realmente passam uma informação que agrega no nosso dia a dia e que nos ajuda a refletir e melhorar no conhecimento relacionado ao assunto, né. Então, pra mim, essa é uma distinção básica que a gente tem que fazer pra poder escolher os lugares onde a gente vai se informar. Era isso que eu queria falar hoje nesse vídeo, essas eram as dicas, queria falar sobre esse pessoal e eu recomendo que você também siga e acompanhe esses conteúdos, tá bom? Se você gostou dessas dicas, clique aqui no joinha, inscreva-se no canal, tá? E também entre no blog de valor.com.br e digite lá o seu e-mail e cadastre pra você receber a newsletter que a gente envia, que eu envio periodicamente pros assinantes da newsletter, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.